RISE OF THE TOMB RAIDER E vamos lá, menu expedições, modo resistência, jogo solo, ermos siberianos, aventureira, que já tá difícil pra caramba E aí, hoje eu vou fazer todos os troféus e desafios relacionados com o período Então a gente vai fazer, feliz da vida, sobreviver por 5 dias Retiro natural, sobreviver por 7 dias Teto de estrelas, sobreviver por 10 dias Nesses 3, você não precisa escapar Aí a gente vem aqui no férias A gente tem que sobreviver por 7 dias e escapar com sucesso E o mais complicado Grande distância Que a gente tem que escapar da floresta depois de 10 dias Com pelo menos 10 artefatos Então eu vou resolver todos esses Em uma jogada só Como eu já sei Que quanto mais dias você fica Mais difícil O jogo vai Ficando A gente Vai usar algumas cartas Porque eu não quero ficar repetindo isso Muitas vezes Então eu quero garantir Que eu vou conseguir de primeira Vou usar aqui a olho de águia Que me permite ver os inimigos atrás de objetos Blindado Vai me deixar com 25% A menos de dano recebido Peçonhenta Que é uma maravilha Matar todo mundo com flecha venenosa infinita Vou usar essa desbravadora aqui Que vai me dar todas as habilidades da Lara De combatente Caçadora Sobrevivente Códice E vou também usar inferno ardente Que vai me dar Flechas flamejantes Ilimitadas Podia até colocar flechas explosivas aqui Que seria melhor Mas eu não tenho muitas cartas Essa é a minha última carta peçonhenta E eu só tenho uma carta de flecha explosiva Então eu vou tentar com esse sete aqui E assim O bicho pega Tem hora que o jogo manda dois ursos Mais três inimigos Dois tigres De noite o negócio fica violento Então o que eu vou fazer Eu vou pegar os dez artefatos E vou começar a ficar de boinha Ver um local seguro Esperar o tempo passar E depois ser resgatado pelo helicóptero Vamos tentar Fazer isso aqui Opa Iniciar jogo Bora Não adianta Esse nivelador de neve Não vai mais sair do lugar Ainda não pegamos o sinal do seu GPS Mas vamos tirar você daí Basta ir para um local seguro e esperar Não, ainda não Eu vou a pé na frente A Trindade vai estar aqui Antes de conseguirmos montar outra expedição Os artefatos estão aqui Esta pode ser minha única chance Quando estiver pronta eu dou o sinal É, achamos que você ia dizer isso Eu tinha que tentar Boa sorte aí Vamos ficar esperando seu sinal Vou precisar disso logo logo Comecei tomando dano Da minha própria flecha venenosa Deve durar até eu precisar Vou guardar para mais tarde Deve durar até eu precisar Quando eu tava fazendo o troféu do lobo, essas desgraças não apareciam. Agora... Olha só, logo de cara, já dois lobos. Acho melhor guardar isso. Mais um. Caramba, se eu tivesse agora fazendo o troféu, o gosto ainda é bom. Nossa, ia ser rapidinho. É, já já o frio vai começar a pegar. Olha só. Lá, os artefatos têm que estar dentro. É, mas eu... Bom, alimentado, eu tô bem alimentado pra entrar na cripta. Um pouquinho mais quente aqui. Dá pra acender fogo aqui. Só que eu queria ter uma... Uma lanterna. Beleza. Beleza. Não tem nada pra eu upar aqui. Já tá tudo dominado graças às cartas. Vamos dar uma olhada aqui. Beleza. Vamos tentar pegar uns artefatos aqui. Aqui estamos. Sempre esperto com armadilhas. Troca depois pra voltar tudo isso aqui dá mó trampo. Evangeliu, olha só. Jesus liberou. Polizei! Não, não, não. Olha a minha fome. É, ali não tá desarmando, não. Será que é porque é na volta? Ou será que é porque eu já desarmei? Já desarmei ali. Caramba, tem coisa ali que eu não consegui acessar, viu? Ó, eu tô vendo lá. Boa. Opa, não grudou? Grudou. Ah, graça. É isso aí. Já tem coisa aqui Mas o frio vai começar a me pegar Droga Boa Larinha E a fome também Vamos Larinha Senão a gente já morre aqui Olha isso Tem que ter mais por aqui Agora é o problema Agora a gente tem que voltar Antes de morrer Já estamos com seis artefatos Vamos voltar Já deu cinco dias Não Não deu não Ai vamos voltar Vamos que a fome vai Droga Voltei Pro lado da cripta Não Pra cá não Nossa vou me perder Dentro da tumba E vou morrer Toda vez acontece isso Toda vez acontece isso Toda vez acontece isso Tenho que achar alguma coisa Pra comer Senão Pra cá não é Que eu já subi aqui Nessa parede É aqui Nossa eu vou morrer de fome Mano Mano ela fica com fome Muito rápido Ela quer comer toda hora Não passa nem um dia Ela não aguenta Eu errei o caminho Eu errei o caminho na volta Tá eu já sei que eu tô com fome Preciso de comida Já vou comer Ali fora tem comida Qualquer bicho Pelo amor de Deus Nossa consegui Isso não vai durar muito tempo Comida Não aparece animal Agora Isso ajuda Mas tem que pegar mais Tá esfriando Isso vai dar Isso vai dar Boa Agora sim Bem melhor Boa Boa O negócio é achar artefato fora da cripta, porque, meu, se explorar a cripta inteira... Você fica... Você fica com fome! Você fica com fome! Essa habilidade Olhos de Águia ajuda, viu? Olha o tanto de lobo que veio! Quando eu tava fazendo o troféu não vinha nada! Já tem uma armadilha aqui! Aqui, hein? Hum? Isso deve me manter aqui, sim! Galera, eu não vou descer nessa tumba aqui não! Então... Eu vou pegar o resto dos artefatos... De outra maneira, porque se você errar um pulo aqui e cair nesses espetos... Já era! Já era! Ó! Não tem nada aqui! Vamos ver se eu consigo pegar pelo menos um artefato aqui! Mas sem me arriscar muito! Vamos ver se... Nosso chão... E muita armadilha, galera Não vou arriscar, não Eu vou pegar artefato em outro lugar Depois eu fico com fome Aí eu tenho que voltar correndo Eu caio nessa armadilha Pronto Eu já não consigo mais ficar com a minha lanterna Não vou conseguir subir aqui com ela Já estamos no segundo dia Não adianta, ela vai por as duas mãos Se eu jogar Ela estoura Ela estoura Nossa, essa lar é uma esfomeada Ah, vou pegar esses Vou pegar esses artefatos aqui Porque sobreviver por 10 dias Não vai ser fácil não, galera Eu sei que tem uma página de artefato Por aí Agora eu quero Quero uma lanterna Para me manter aquecida Tô sem Aí, ó De boinha Assim que eu conseguir 10 artefatos Eu vou meio que parar de explorar Preciso de combustível O urso, hein Será que só mais um artefato já resolve aquela treta? Mano, tem urso aqui Mano, tem urso aqui Fazer um esquema Pra me esquentar Beleza Não tô vendo inimigo Ah, eu vi agora Beleza Tamo bem Vamos ver como é que tá aqui Vamos ver se dá pra ocupar alguma coisa Agora sim O problema é que tá de noite Deixa eu só conferir aqui É, realmente Isso aqui vai ficar me incomodando E de noite E de noite O frio É complicado E o jogo é muito mais agressivo A noite Vamos ver Bom De artefato a gente já tá Já cumpriu O requisito Só que a gente precisa ficar Só que a gente precisa ficar também Por 10 dias E escapar Não adianta só coletar 10 artefatos Que o troféu Que o troféu Que o troféu não vai pipocar Caramba, tem inimigo aqui E eles ouviram Eu alertei eles Vou pegar mais um aqui Só pra garantir Não, não vou descer mais Nessa cripta aqui não Simplesmente não vale a pena Simplesmente não vale a pena Mas vai ficar de dia Já O cara tá pra lá Quero Brilhinho Bom Frio não é o problema Comida a gente tá pegando direto O problema agora é não morrer Para os inimigos Artefato a gente pegou bastante A gente... Artefato a gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O negócio é achar um local mais seguro, ficar de boa e esperar o tempo passar. Ó, minha lanterna foi para longe. Passar dez dias sem essa carta peçonhenta... É outra treta, viu? Descer em cripta também... Putz, é um puta trampo. Tem uma outra caixa ali, ó. Tá vendo, ó, você consegue bastante artefatos sem ter que descer nas criptas. Beleza, aqui tem um lugar para sair, ó. Isso é bom. Acho que eu vou ficar por essa região aqui, viu? O problema é que eu tô começando a me preocupar um pouco com comida, porque eu não tô vendo muitos animais aqui. Ó, um coelhinho. Foi só eu falar, apareceu. Tchau. 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 NÃO! Que cagada que eu fiz, hein? O cara tá vindo. E agora pra eu achar outra lanterna? Eu fui tentar fazer flecha. Não sei pra que que eu fui. Eu tenho flecha infinita. Agora eu tenho que me preocupar de novo com o frio. Vamos ver se a gente acha uma... Vai ficar frio aqui. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não de frio eu não vou morrer. Mas com a lanterna é bem mais confortável. Você tem imobilidade. Meu, pra que que eu taquei aquela... Ninguém me responde, por favor. Eu sei que tem uma fogueira aqui que eu passei. Eu vou acender ela. Que que é isso aqui? Nada. Não achei a fogueira. Que merda. Preciso achar fogo. Agora sim, tô aquecida. Hora de ir. Tem inimigo aqui. Boa. Voltamos à situação ideal. Nossa, toma cuidado pra não quebrar essa... Lanterna aqui, porque senão... Eu vi um rugido forte. Tamo aqui no quarto dia, galera. Já vai começar a pipocar troféu. Ó, tem um lobo ali. Nem é lobo. Falando, ó. O jogo vai começar a atirar. E agora? Cadê minha lanterna? Ah, ela aqui, ó. Dei sorte. É, eu vou ficar mais quieto agora, galera. Se eu achar até uma cripta... É só achar um lugar que dá pra eu matar uns animais e tal. Não tô muito afim de ficar assim, ó. A céu aberto. Porque a probabilidade de eu ser atacado pelos bichos é muito grande. E aqui nessas construções eu acho que é mais tranquilo. Tô tranquilo de comida. Tem um lobo ali. Ali eu acho que tem a entrada de uma cripta. Não tô muito afim. Não tô muito afim. Matei. Outro lobo ali, ó. Vou nem cutucar esse bicho, porque tô cheio de comida. Agora é questão de tempo, galera. A gente vai chegar no quinto dia e já vai pipocar um dos troféus. Toda hora eu acho que aquilo ali é um bicho. Olha só! Os bichos, eles não ficam aqui pra eu poder comer a hora que eu quiser. Vou comer logo isso aqui. Esse lobo aqui, ó, já não dá mais, ó. Quem diria. Se o jogo continuar mandando os bichinhos, assim, de boa a gente vai longe. Comida? Nem vou pegar essa comida aqui. Deixa ela aí que eu tô cheião. Cheio. Vamos ver essa cripta aqui. Cara, aqui é bom, hein? Não é, não. Essa é aquela cripta que tem um buraco. Muito arriscado ficar por aqui. Vai que eu resolvo entrar correndo e aí já cai naquele buraco. Tô falando isso porque eu já morri assim, tá? Nossa, e vai uma cara, hein? Imagina morrer no oitavo, nono dia. Não quero nem passar por isso. A temperatura vai despencar. Tenho que encontrar um lugar quente. eu deixei uma comida por aqui. tem outra cripta ali, ó. Quero ver se essa outra cripta é mais segura. Opa! acho que eu vi lantar. Tem inimigo. Tchau. 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 Tem uma comida no chão, vou deixar Essa cripta parece ser Mais de boinha aqui na entrada Vamos dar uma olhada aqui, nunca se sabe o que vai acontecer nessa resistência Começar a vir inimigo com lançar chamas, eu vou precisar de armamento Não, não, não Agora tem que esperar Os dias passarem Deixa eu dar uma olhada aqui Artefatos coletados 16 Desafios, vamos ver Tá faltando um dia, ali falta mais Em andamento, em andamento Tá, tá tudo Tranquilo galera, é só não morrer Já já vai pipocar o troféu dos 5 dias Nossa, tá muito frio aqui fora Já já Fica vacilando Comida acaba, né Ó, olha Ah, é um javalinho Achei que era um Tem muita coisa na frente Pra eu conseguir acertar Beleza, tem um latão Tem um pacote de comida Tem a lanterna Se o jogo não jogar toda a sua fura em cima De mim Tá aqui ó Pipocou o nosso primeiro troféu aqui de permanência Que não exige escapatória Que foi o de 5 dias Que foi o de 5 dias É assim Do nada Vem inimigo Vem animal Ai, tomando dano da minha própria flecha Nem tinha visto esse cara Essa resistência aqui Não é difícil, tá Mas também eu tô Overpower Ponto ação Eu não tô nem aí Eu tô aqui pra sobreviver Se a gente for comparar Essa sobrevivência aqui Com a que eu tive que fazer No The Division Que tá gravada aqui no canal Cês não tem noção Isso aqui é, meu Café com leite Mesmo sem essas cartas Pra você conseguir extrair 6 itens Na sobrevivência do The Division Era 40 minutos No mínimo Sem a certeza De que você ia sair As primeiras sobrevivências Que eu escapei Elas davam Uma hora e meia Uma hora e vinte Aí eu comecei a otimizar Nossa Aquilo foi sofrimento Mas era uma emoção Era uma jogada de duas horas Que você não sabia No que ia dar Aqui a gente só tem Esses troféus de permanência Mas é Tranquilinho Se você não ficar Perambulando por aí Se arriscando Entrando em cripta Vai de boa Só que agora o vídeo Começa a ficar chato Né? Ó Esquilinho Passarinho Isso aí o jogo Tá mandando Bastante Animal grande Já não tá Vindo Por aqui De dia Ainda é mais tranquilo Pra andar Agora de noite Eu já tive Uma sobrevivência Que o jogo Tá gravado Eu acho que o jogo Mandou dois ursos Eu tava enfrentando um Aí ela mandou outro E ainda tinha uns inimigos Ainda Foi uma das que eu gravei Que eu não consegui escapar Cara Escuta esse rosnado Meu Eu já fico Tenso Pra não falar Outra coisa Ó Isso é urso Tô louco Pra perder Essa lanterna Aqui Já vale Boa Deixa Descer Mais Essa Fome Eu acho Que ela devia Ser mais Devagar O frio Tudo bem Que é rapidinho Mas Meu A fome Você devia Assim Comer Três dias Sem comer Você morre É que aqui Não tem água Né Água Tudo bem Mas ninguém Morre Dois dias Sem água Água Também não faz sentido Porque tem gelo A gente tá na neve Então é só Ela derreter Tem fogo É só Ela derreter E tomar Água Tem algum Bicho Rosnando Aí Mais um dia Vai esfriar Bastante Vamos passar Mais um À noite Estamos super bem Até o jogo Decidir Que não Deixa eu Deixa eu Só ver Uma coisa Aqui Se der Alguma coisa Ruim Eu entro Correndo Por aqui De boa E pulo Ali Pulo Naquela Outra Beirada Ali Vou ficar Bem isolado Se for Algum Animal Eu tô Salvo Se for Inimigo É só Virar E matar Ele Deixa eu Ver como É que eu Tô De arma Aqui É que eu Ainda bem que isso daqui não quebra Tô só ouvindo O grunhido Fugiu o passarinho Tô louco pra perder essa lanterna Não sei não O jogo tá começando A não spawnar animais Aqui perto de mim Começando a ficar preocupado Caramba, meu instinto não mostrou Aquele viado ali Boa Vamos ganhar o troféu do sétimo dia Aqui, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não explorada por aqui Eu tô com medo desse jogo começar a não mandar animais Animais dóceis Animais não perigosos Que eu não quero que ele me mande Urso Tigre Leopardo Vamos lá Vamos lá Não, 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 não. Vou comer logo esse viado aqui. Essa fogueira aqui não é muito boa pra escapar não, porque ela tá em campo aberto. É melhor escapar pela outra fogueira que tem as casinhas lá, porque sempre que você vai escapar, vem um set de inimigos. Até então vem uns dois, três. Agora no décimo dia, não sei se vem cinco, seis. Cara com lançar chamas. Deixa eu ver se eu consigo fazer flecha explosiva. Pronto. Nossa, eu só consigo fazer três. Tinha que conseguir fazer todas possíveis. Eu acho que minha bolsa não tá cabendo as flechas. Eu precisava... Deixa eu ver se eu consigo atualizar isso aqui. Eu acho que minha bolsa não tá cabendo as flechas. Deixa eu ver se eu tô com o melhor arco possível. Não, vamos ficar com esse que tem uma cadência de tiro mais alta. E eu não preciso de dano. De boa. Não tá vindo. Não estão vindo pequenos animais. Vou ter que me locomover. Vou ter que me locomover. Nossa, esse arco tá excelente. Vocês viram a cadência de tiro? A noite vai ficar bem mais perigoso. E é por isso que eu vou voltar. Quantos deles tem por aí? Ó. E aí E aí Vamos ganhar o troféu do sétimo dia, galera Essa comida aqui, se faltar comida, meu último recurso é ela Que medo Vamos pegar um bichinho que eu matei ali Nossa Combate nessa situação Baixa visibilidade Os coelhinhos aqui dá pra comer Cloni Acho que eu vi mais um Estou deixando os bichinhos mortos aí, espero que não desapareçam O problema é escapar Aqui a gente está garantido Esperar esse dia passar Nossa, olha como o número... O número distorce E é isso aí O troféu Retiro Natural Pipocô Entramos aqui no nosso oitavo dia Vamos lá dar uma exploradinha E, se possível, né? Ser resgatado, essa é a ideia Terimazor Tendo Tem Tem Tendo Tem inimigo aqui. Só não entendi aonde que eles estão. Nossa, tá arriscado aqui, viu? Não tô vendo os inimigos. Nossa, tá arriscado aqui. Olha o cara lá no fundo. Nossa, matei. Vamos dar a volta aqui de boa. Aí de noite a gente volta pra cripta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que que essa música tá aumentando? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem outra lanterna caso eu precise. Miserável. Olha o tanto de inimigo Bom, vamos voltar lá para o nosso local seguro Se eu lembrar, né? Acho que é pra cá Já se aventuramos bastante ali Deixa isso aqui Boa O javali ficou aqui quietinho Da hora Deixa eu ver se eu consigo fazer mais flecha explosiva Não consigo Deixa eu ver se eu consigo par alguma coisa Aqui, ó Agora eu vou conseguir fazer mais flecha Eu quero par esse arco que eu tô Se não vai par o arco Então dá licença Agora sim Tá faltando metal Deixa eu deixar na flecha certa Se vai que eu me explodo Numa confusão Ah, o animal parece que fica onde você matou Eu acho que o lobo Veio algum outro animal e comeu ele Por isso que ele não ficou lá Olha eu Me aventurando aqui de noite Eu sei que eu tô jogando que nem cuzão Mas eu tô com o cu na mão Aí vem um troço aqui Vai me matar Eu vou ter que fazer tudo isso de novo Gravar de novo Ó Jogo Respawn inimigo do nada Perto de você Comida tá sossegado Calor Sossegado Esse esquilinho vai ficar aí Ah, queria ter matado esse passarinho Aqui tem um Relativamente um estoquezinho de comida garantido Deixa esse aí também Mais um ali Passarinho Deixando minhas refeições aqui Já matei aquele ali Ele caiu aqui Deixa minhas refeições aí de boa O problema é que a fome É lá A Lara é uma devoradora Tem que tá comendo Mastigando Constantemente Essa moça Você não vive dois dias Sem comer nesse jogo E eu acho que se bobear Você não vive um dia Vou comer esse esquilinho aqui De boa Olha só o inimigo Ah, ele tá no chão Eu achei que era outro inimigo Aqui Por que que a música mudou? Agora fodeu Agora fodeu Eu tenho ela baixada universidade Onde está Onde está Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meu caminho aqui tá cheio de pequenas refeições que eu estou deixando de propósito. Mais uma refeição. Ai, não devia ter pego, eu tô no meu local seguro. Eu não devia ter pego aquela caixa. Vamos dar uma exploradinha aqui pra este lado, aproveitando que tá de dia. Pra cá eu já vim também, ó. Aqui tem uma cripta ali. Pra lá eu já fui. Vamos ver o que que tem nessa direção aqui. Ó, descobri mais uma cripta aqui. Vamos dar uma olhadinha como ela é. Nossa, eu odeio aquele buraco. Odeio. Aquilo é o que joga toda a sua empreitada por água abaixo. Olha o que joga toda a sua empreitada por água abaixo. Olha o urso. Onde eu tô, galera? Vocês viram o que que ia acontecer, né? Um urso e dois inimigos no mesmo... Eu ia perder minha lanterna. Para, mano. Ó o cara ali, ó. Viva-se! 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 Cagaço galera, eu quero voltar pra minha cripta, mas eu não lembro direito onde que ela é, eu espero que seja essa aqui ó. A música, por que que a música tá acelerando? Não é essa aqui minha cripta. Vamos pra outra. Tá, tá. Tá. Tá, tá. Eu matei alguém com eliminação furtiva, não sei como. Tá, tá. Ó, acho que eu cheguei na minha cripta. Deixa eu confirmar se é essa aqui mesmo. É essa aqui mesmo. Droga, não era pra eu pegar essa comida. Não sei não, tá meio diferente as coisas por aqui, viu? Não sei não. Tá. Não sei não. Não sei não. É uma coisa que eu fico. É. 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 Falando, na hora que o jogo quer te matar, ele te mata aqui. Dois ursos. Dois ursos. Dois ursos. O troféu que vai ser o caramba é o de descobrir cinco criptas lá e não cair nenhuma armadilha. Pô, ela vive morrendo de fome essa Lara. Aí você entra lá na cripta, sai com fome, sai com frio. Deixa isso aí. Não tô vendo mais esquilinho, coelho, passarinho. Não tô vendo mais esquilinho. Beleza, vou deixar esse ursão aí. Vou ver se o outro tá lá do outro lado. Aí eu tenho um bom estoque de comida. E aí eu tenho um bom estoque de comida. O ursão tá aqui, ó. Vou comer ele. Porra, esse daí tem carne pra uma semana, Lara. Ainda tem um ursão, acho que é aqui pra direita, que eu matei. O ursão tá aqui. Isso aqui é um bom lugar pra eu escapar. Deixa eu ver. Ah não, essa aqui é aquela cripta que eu não gosto. Eu tava com uma referência boa no mapa, agora eu perdi a referência. Meu ursão tá lá, sossegado. Minha cripta tá aqui na frente. Muita calma nessa hora. Tô ficando um pouco preocupado porque... Cadê os animais respawnando? Estamos chegando nos finalmentes. É por aqui, ó, que eu acho que eu vou fugir porque tem essas casas aqui de boa. Ó, eu vou fugir naquela fogueira ali, ó. Tchau. 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 Dia 10, noite. Droga, toda hora eu acho que aquilo ali é um animal, mas é um negocinho de óleo. Tem inimigo. Já vi que tem inimigo, eu vou deixar esse lobo aí. Tchau, tchau. E mais inimigo. Aí já não pego mais nada, tô cheio de tudo. Cadê minha habilidade olhos de águia? Acho que eu tô no lugar errado, viu? Agora era hora de comer aquele ursão. Com essas plantinhas aqui, já me perdi no mapa. Novidade. Ah, ursão, me achei. Tô cheio. Vamos lá esperar passar, que a gente vai chegar nos finalmentes. Então, o desafio teto de estrelas. Foi concluído, pipocou. Agora, qual que é a situação que a gente tá? Vamos dar uma olhada aqui. Agora, a gente tem que escapar de 7 dias, férias e grande distância. Escapar depois de sobreviver 10 dias com pelo menos 10 artefatos. Então, agora, eu acho que é só a gente sair. Deixa eu ver como é que tá aqui a sobrevivência. Décimo primeiro dia, tá? Já sobrevivi mais de 10 dias. Agora, é que a treta vai ser ficar vivo. Deixa eu ver por onde eu vou escapar. É por aqui. Aqui tem bastante cabana, tal. Se der alguma coisa ruim na minha escapada, eu tenho bastante lugar pra me esconder. Então, vamos lá. Mas já não quis meio que acender a fogueira. Eu vou deixar essa lamparina aqui de boa. Pra ela não me atrapalhar agora. Vai vir inimigo. Tenha certeza. Ó. Só dois. Aí vai ser fácil, hein. Vem, helicóptero. Vem. Pronto, estamos aqui. Agarra a corda. Boa, Lara. Vamos lá. Estamos prontos. Vamos lá. Você abençoa pela vantagem. A trindade vai ter que se forçar pra te alcançar. E é isso aí, galera. Conseguimos pegar os cinco troféus que a gente pretendia de duração. Foi na primeira tentativa. Mas também eu vim com todas as cartas pra não ter erro, tomei muito cuidado. Joguei bem com bastante cautela e o negócio é chatinho, viu? Não vale a pena ficar se arriscando. Pegue os artefatos. Pegue os artefatos, evite entrar nas criptas, porque as armadilhas, elas te matam de uma maneira muito fácil. Então é isso aí, galera. Boa sorte pra quem for platinar e fazer 100%. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Ajude o canal a crescer. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Fui!